Mesmo com bons resultados, Roberto Assis está preocupado. O técnico do Atlético Tubarão sabe a dificuldade de enfrentar o Brusque, que aparece em segundo colocado na tabela com apenas dois pontos de diferença para o primeiro colocado, que é o time de Tubarão. Os jogadores tiveram pouco tempo para se preparar para o jogo dessa quarta, já que chegaram do Oeste na segunda-feira às seis horas da manhã. Segunda tarde procurei fazer um trabalho de imersão, criaterapia no gelo. Na terça-feira nós levamos os jogadores para reforço muscular na academia. Trabalhei só um pouquinho com bola para estar bastante descansado para o jogo na quarta. O Atlético Tubarão enfrentará em casa nessa quarta-feira o Juventus de Jaraguá do Sul, que na última partida fez três contra o Concórdia. Já o Ercílio joga fora. O Leão enfrentará o Blumenau. Cássio, que é o técnico interino, deve escalar Bajo. Beleu pode não jogar. E Rony, que recém chegou ao time, aguarda a liberação para poder entrar em campo. O Leão, que está na oitava colocação do campeonato, corre contra o tempo em busca de bons resultados. Os últimos treinos antes da partida aconteceram nessa terça-feira. A equipe viaja amanhã pela manhã com destino a Blumenau, onde enfrentará o último colocado da tabela, e que tomou uma goleada de 8 a 0 na última partida contra o Porto. É difícil, cara, a gente prever o que vai encontrar pela frente, né? Mas é uma equipe também nesse estado de vitórias. A gente sabe que mudou o local de jogo. Tem alguns reforços, então a gente tem consciência que a gente vai encontrar uma equipe forte também, né? Apesar de ter tomado uma goleada na última rodada, a gente sabe que tem jogadores novos. E a gente espera também mudar nosso estilo de jogo, mudar nosso empenho, para que a gente possa alcançar a vitória.